Música Porra, como assim? Já tá bom Vai matar Já deram um soco com o Jude Já tá bom Chama 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 o comandante Mas se puder que você dá bebo Se puder da puta Caralho Você é um escroto, cara Cara, não é de vez em você Se divertir em beber, sabia? Eu sempre me divirto Saindo com você, assim, não sendo Não é de vez em você